E aí galera, beleza? Aqui é o Wesley Silva. Hoje estamos com um vídeo diferente aí, né galera? Como vocês viram no título aí, vou falar um pouco sobre mim, né? Porque muitas vezes eu tô aqui no canal falando sobre algumas coisas com vocês, mas você não sabe nem quem sou eu, quem é esse moleque aí, quem é esse Wesley, né? Então, pra começar, meu nome é Wesley Silva Lages. Até antigamente meu nome ainda era Wesley Silva Lages. Como eu casei, meu nome agora é Wesley Silva Lages Martins, né? Eu carreguei o nome do suminor da minha esposa. Então, eu morava antigamente, morava em Brasília, né? Sou natural de Mato Grosso. Morei um tempão em Brasília e já faz um ano e pouquinho que eu já estou aqui em São Luís Maranhão, né? Como que foi? Onde que começou a minha procura por informática, né? Começou desde pequeno. Desde pequeno eu sempre quis trabalhar com informática. Eu sempre quis, meu pai sempre trabalhou no ramo de automóveis, né? Oficina e tudo mais. Eu nunca quis saber de oficina, nunca quis saber de nada, assim, né? Até meu pai ficou um pouco com raiva comigo porque ele tem uma empresa, né? Hoje no ramo de oficina e trabalhou 15 anos em um grupo, né? Da Toyota, um grupo da Toyota aqui, que eu não vou falar o nome, né? E trabalhou 15 anos lá e eu nunca me interessei com mecânica. Nunca, nunca mesmo para mim, cara, é só para passear, só para curtir, mas mecânica, apertar a coisa, consertar, não. Eu sempre, desde novinho, eu me interessei por máquina, computador. Eu vi as máquinas lá e eu falei, caraca, no tempo que ainda tinha o Windows 98, eu ficava olhando assim, cara, velho, eu vou trabalhar com informática, né? E sempre foi assim, sempre, 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 sempre mesmo. E aí, de novinho, ali, com o ensino médio, meu pai pagou para mim um curso de informática lá, de informática básica, né? Antigamente, você tinha que ir na escola fazer o curso de informática, né? Que não foi na Microlins, foi uma empresa que era meio rival na época da Microlins. Fiz o curso de informática e lá eu deslanchei, né? E comecei a fazer curso de outras coisas e eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui do que eu sei, né? E do que a informática trouxe para mim e o que a informática abriu portas para mim hoje, né? Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu sei fazer, as minhas certificações que eu tenho graças à informática. Então, se você quer se dar bem e não, velho, está perdido, comece com informática básica, informática básica mesmo. Mais de 100 alunos já do nosso curso encontrou o seu rumo, encontrou o seu caminho na informática e, graças a Deus, estão conseguindo empregos legais aí. Porque a informática básica é, assim, é essencial, é a base de tudo, galera. É a base de tudo mesmo, de tudo, tudo, tudo mesmo, entendeu? Vamos aqui no meu LinkedIn, para quem sabe que é um LinkedIn. LinkedIn é uma rede social voltada para, vou dizer, é uma rede social voltada para emprego, tipo, network, né? Pessoa que trabalha na sua empresa, tudo que tem lá dentro é voltada para a empresa, né? Depoimentos, essas coisas que eu vou mostrar para vocês aqui, mais ou menos, como que funciona. E eu vou mostrar o que eu sei fazer, onde eu comecei e aí por aí vai, beleza? Vou aqui no meu LinkedIn, vamos lá então, né? Aqui no meu LinkedIn, né? Hoje eu sou analista de marketing júnior, né? Trabalho com Power BI, recriando relatórios dinâmicos, né? Para a empresa, trabalho com o Google Data Studio, que é um, também, relatórios também, né? Trabalho com, é, comecei, tipo, lá de baixinho e fui evoluindo, né? Com o tempo. E vou mostrar para vocês aqui, como que começou a parada. Ó, o meu primeiro emprego, assim, né? Tipo, no meio empresarial, né? Comecei, foi em um instituto, que é, 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 Instituto, é, da biodiversidade, né? Chamava de ICMBio. Eu fiz um estágio lá, dois anos. Aí depois eu fui para uma empresa chamada Infojet, Atabalhei lá como atendente, sempre ligado à informática, né? Nesse estágio eu fazia coisas, é, relatório, é, coisa tipo, memorando, ofício e tudo mais. aí depois eu fui pra essa empresa que é de informática também comecei lá como atendente eu entrei com o pensamento de evoluir na carreira e mexer com formatação de computador e tudo mais mas não deu certo fiquei lá um ano e seis meses aí fui para outra empresa eu fui para uma chamada de freelancer trabalha sobre período que vai quatro meses e lá assim começou o uma diferenciação né lá e comecei a trabalhar como como já montava sites antigamente né pode ter nessa meu pai já estava com a empresa dele e ele precisou de um site comecei a montar um site lá no mês em boqueta é bem a usar o mesmo aí fui para essa empresa de para tampo solve tampo solve aí eu comecei a aprender mais sobre é site estrutura site sms o que um cms é um é uma plataforma que gerencia conteúdos né wordpress de uma e é por aí vai beleza fiquei nesse um tempão lá os quatro meses um tempão porque eu pedi coisa para caramba lá e lá também comecei a me envolver com com esse ou né que é posicionamento de site no google e tudo mais e tá aí eu saí de lá fiquei na empresa do meu pai como webdesign lá para ele né fazendo publicação mexendo com o site é melhorando o ex ou eu consegui um é seu muito tabuloso para ele depois de um tipo um ano e pouco que é seu demorado de dependa da sua do seu ranking dependendo do nicho que você vai trabalhar esse ou é complicadíssimo você pode você pode você posicionar né o site de chegou já está na primeira pesquisa na oficina toyota ali em brasília não pesquisava não é seu local e ele era em primeiro lugar e tipo era cliente o tempo todo lá cliente novo era que porque achou aí no 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 site no google beleza fiquei lá três anos lá trabalhando com isso lá e para e fazer uns freelancers também de s8 e tudo mais beleza aí não tá aguentando muito ficar lá só nesse nesse negócio de é eu falo assim de estágio e tudo mais é de trabalhar com ele o estágio né fiquei lá quatro meses na contadoria geral de brasília né aí eu trabalhei como lá como suporte mesmo suporte fazendo tipo é fazendo instalação manutenção de computadores é foi bacana pedi demais sobre essa área né pedi demais mesmo porque lá trabalha com Windows 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 Server é banco de dados configurados servidor tipo usuário é na nuvem tudo mais para muito louco aí aí comecei lá beleza fiquei lá depois de um tempo aí eu fui para ser é deu uma louca lá foi não quero ser agora promotor de vendas foi para papel trabalhei como é nos mercados aí tipo o que o que faz um promotor né da del é como é promotor tem um produto ele ele é responsável ele é especialista sobre aquele produto então eu era um especialista em notebook notebook para trabalho para escritório e os games aqui é ali o era e por aí vai né eu trabalhei nessa linha que um promotor beleza aí eu saí de lá para saber não quero mais ser promotor não quer ser mais nada eu quero que eu não quero ser analista aí eu fui para ver a diferença lá sim aí comecei a trabalhar novamente com esse ou a como você trabalhar com anos no Google anúncio no Facebook fiquei lá um ano e nove meses aprendi coisa para caramba lá abriu minha mente assim explodiu fabulosamente mesmo aí comecei também pegar finance para posicionamento para fazer anúncio para Google e aí foi aí comecei a fazer as certificações também da Google aí foi e foi e foi e foi e aí eu fiquei aí sai de lá na louca de novo voltei para a empresa do meu pai também lá como só na parte é seu né para basicamente não vai fazer postais para fazer mais esse ou para ele e fiquei lá tipo naquele sai entra fica naquela loucura louca beleza aí eu queria saber eu não vou sair eu não vou que eu não quero saber mais disso eu vou trabalhar em outro lugar aqui na minha pesca lá do Brasil é um grupo brazal que tem brazal veículos brazal recuperações brazal combustíveis e por aí vai né fiquei sete meses lá trabalhando com mais voltada para na área mais de de business né de relatório de performance de de campanha né lead é campanha no Facebook Beleza o show de bola aí eu precisei sai de Brasília eu precisei vir para uma o Maranhão né aí beleza chega aqui eu trabalhei em outro lugar que eu esqueci de colocar aqui né uma empresa chamada o galpão de ideia assim que lá alguns meses e depois eu consegui na empresa que eu tô hoje que é a eu sou a análise de marketing digital júnior que eu estou lá acompanhando quando a parte mais de business intelligence né que é tipo montar relatórios né de faturamento né trazer insights para os gerentes né os coordenadores trazer insights que mostrem o que ele deve fazer né o que foi bom no passado o que foi ruim no passado que a gente pode aproveitar essas ideias né e foi bom se foi ruim se teve um por dizer um um resultado um um resultado significativo né se foi bom se ruim em cima desses dados fazer o planejamento para o futuro né então aí o trabalho com analytics Google Analytics é faturamento banco de dados é e aí eu falei por aí vai gente é muita coisa muita coisa mesmo e galera tudo isso foi possível porque eu comecei lá do começo com informática básica lá que abriu minha mente pronto os outros horizontes e lá que tudo começou né porque se eu não tivesse e meu pai não não tivesse pagado para mim antigamente um curso de informática básica eu não era hoje nada assim né porque lá foi o começo então galera não queira começar de um lugar de uma coisa muito muito complicada muito difícil começa do do básico né da da base certo e eu também tenho algumas certificações também que eu fiz aqui também né fiz aqui do Google né Google aqui certificações de análise de Google Analytics que você tem que tirar nota 70 se você não ganha e a prova de é muito difícil para caramba tem que você tem que saber realmente né saber realmente o que é que a que a gente tá fala porque tem um contexto é te dar uma história o contexto você tem que realmente saber da ferramenta do contexto certo galera esse aqui foi um pouquinho na minha história assim para vocês né porque tem muita gente que acessa aqui os canais consome o nosso conteúdo mas não sabe quem sou eu né então esse aqui é um pouquinho da minha história aí um pouquinho que eu sei e todo esse conhecimento esse conhecimento que eu passo para vocês que o Mateus passa para vocês é um conhecimento embasado né é um conhecimento que a gente tem sim profundidade e é isso que a gente passa para você daqui entendeu conhecimento e se você quiser aprofundar mais crescimento quiser sair na frente né no mercado de trabalho e começar sua carreira de no ramo da informática em qualquer lugar que seja aqui embaixo está o link e assim no nosso senso sem alunos faça o curso que o seu se fica seu certificado e seja abre seja aberto sua mente beleza fique com deus e até o próximo vídeo fui galera